Foi bom, muito bom. Resultado muito importante aqui na casa dos caras. Acho que isso mostra a força do elenco. Nossa, voltamos a ganhar, fora de casa, importante. E agora estamos aí. De novo na briga pela estratificação, onde a gente merece. O Santos sempre tem que estar brigando pelas primeiras colocações. Estamos voltando, aos poucos a equipe vai se ajustando. Estamos mostrando a força do nosso grupo. Hoje os jogadores que não vêm atuando, mostrando que têm totais condições de serem titulares da equipe. Estamos no caminho certo e vamos continuar assim nessa pegada. E colocar o Santos onde ele merece estar, que é ali em cima. E agora descansar, trabalhar, para quinta-feira, na Vila Belmiro, com o apoio do nosso torcedor. A gente busca do primeiro os três pontos da Libertadores. Um grande abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.